Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu estou indo embora agora e vim responder uma pergunta lá do meu Instagram. Uma seguidora me perguntou se máquina caseira coloca agulha igual máquina industrial. Não, a máquina caseira tem um amassadinho na agulha que ela encaixa certinho. Não é difícil de você saber como pôr a agulha. Então, é só encaixar ela ali e apertar bem. Encaixa bem no fundo e aperta. Ela não tem segredo nenhum. Agora, a máquina industrial é redondinha, daí você tem que saber o lado de pôr, tá bom? É isso a resposta da pergunta que me fizeram. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês que estão aí me ajudando. Beijos. Deixa eu mostrar o caminho aqui para vocês que eu estou indo embora agora. Eu vim para santo e meia de novo. Agora, nesse tempo, agora está escurecendo mais cedo. Sempre eu passo por aqui, vocês vejam, mas eu só para complementar o vídeo. E é isso, pessoal. Vamos ver se meu vídeo vai salvar agora, porque eu andei limpando o cache dele, atualizando a câmera. Vamos ver se vai dar certo. Tchau. E aí